Em um recipiente, peinere e misture muito bem 400 gramas de farinha de trigo com uma colher de sopa de pimenta em pó e uma colher de chá de corante colorado para deixar o bolo bem amarelo. Reserve! Em outro recipiente, coloque 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada ou margarina e 50 ml de óleo. Bata com a ajuda de uma batedeira até formar um creme meias branquiçado. Vá acrescentando as duas gemas, uma a uma, e batendo logo após cada adição. Nesse momento, acrescente uma lata de leite condensado em duas vezes, batendo sempre a cada adição. Vá acrescentando agora a metade da mistura de farinha de trigo, intercalando com a metade de 200 ml de leite, misturando com uma colher de pau logo após cada adição. Faça isso até terminar com a outra metade do leite. Acompanhe! Acompanhe! Em um recipiente, bata as duas claras em neve. Em seguida, acrescente 50 gramas de açúcar e continue batendo até formar picos bem firmes. Acrescente agora nessa massa as claras em neve e misture delicadamente em movimentos circulares de baixo para cima de um mesmo lado, mas sem bater. Coloque essa massa em uma forma redonda de buraco central de 22 cm de diâmetro. Essa forma deve estar untada e enfarinhada. Agora, coloque uma outra forma retangular embaixo dessa forma para que o bolo não queime a parte de baixo na hora de assar. Leve o bolo para assar em foro pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até que dobre levemente a superfície do bolo. Leve o bolo para assar em foro pré-aquecido. Leve o bolo para assar em pequena de polícia aburra! So Legenda Adriana Zanotto